Olha só, plantão central da Refeza. Essa moto foi apreendida ali no Barreto, placa ZOL IW5643. E o pessoal estava fazendo uma ronda, uma incursão lá na região, quando acabou encontrando essa moto. O proprietário não foi localizado, ele acabou fugindo. E o pessoal fez a apreensão da moto, porque essa moto, de acordo com os policiais, foi utilizada no assalto. O assalto ocorreu ali nas imediações da ponte do Ipaze, na região do Ipaze de Baixo. E aí, pelas características, pela placa que foi anotada, os policiais acabaram identificando. A suspeita que a polícia comece a trabalhar é que essa moto possa estar envolvida em outros assaltos, principalmente ali naquela região. A situação que nós fomos averiguar ali um tráfico de droga, quando nos deparamos, o senhor nos botou essa outra ocorrência para que nós averiguassemos uma moto, que tinha acabado de fazer um assalto ali no Ipaze. O senhor nos passou a placa da moto, o tipo da moto e o local do proprietário da moto. Nós fomos até a casa do proprietário e localizamos a moto lá. Quando o proprietário nos viu, saiu correndo. Só deu tempo e nós aprendemos. Chegamos, 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 os dois, que eram dois. Eles assaltaram um cidadão, que eu não sei se já chegou aqui pelo plantão central para registrar a queixa, assaltaram o cidadão, levaram os pertences dele e fugiram na moto. A moto é uma moto legal, com placa real. Eles fizeram esse tipo de assalto, mas não se deram bem pelo menos no transporte. Recuperamos, pegamos a moto e a polícia agora, a civil, vai fazer a busca deles, já sabendo quem são os proprietários e o endereço da moto. É possível que eles tenham envolvimento em outros assaltos, já que aparecem sempre duplas de motoqueiros assaltando aí na cidade? Com certeza. Se eles tiverem sorte ainda de serem pegos, de serem pegos ainda, nas suas ações, tudo bem. Se não, vai ser do jeito que eles quiserem. Com certeza eles não fizeram, esse não é o primeiro assalto deles. Olha só, plantão central da Refeza. Essa moto aí...